Pode até parecer brincadeira, mas eu não tô brincando de esconde-esconde com você. Agora sim você está me vendo. Eu procurei tudo aqui, viu? Tênin de galinho, acho que tá perfeito pra ter, né? Só que o que eu encontrei aqui é mato alto, muito lixo. Ali, ó, tem o perigo da dengue. Todo mundo preocupado nessa época do ano, principalmente com a dengue. E a gente vem aqui pra rua dos ferroviários, no setor Cidade Jardim, pra mostrar essa situação aqui que os moradores estão enfrentando. Conta aqui pra gente como é que tá a situação aqui. Ah, tá muito feio, né? Dengue, cobra, nós tá encontrando aí. Muito lixo, pessoal jogando, né? E queria que a prefeitura tomasse a providência. Como é que você faz pra andar aqui de noite? Evito. Eu até evito de andar, porque é exclusivo, é um material meu. Vou até mostrar aqui pra vocês. Roubaram esses dias aqui, ó. Roubaram o seu material de trabalho? É, os caras vêm e roubam os pratos que eu vender. Eu fiquei revoltado, né? Porque se tivesse tudo capinadinho aqui, e também policiamento, né? Eu pedi mais policiamento aqui, em vez de quando que passa viatura aqui. Você quer que resolve? Isso, resolver esse problema aqui. Resolver, porque aqui é drogado de noite, andando e vagando aí, ó. Essa é a situação aqui na rua dos ferroviários, no setor Cidade Jardim. Além de todo esse mato, quando a gente anda por aqui, pelas ruas, aqui pertinho, aqui bem nessas redondezas aqui, ó. Você pode ver que não tem nem como passar de carro direito. Muitos deles ficam muito assustados quando vê algum carro diferente. Porque já sabem que com mato alto, aqui fora de hora ainda mais, muito perigoso a criminalidade. Como é que você se sente em relação à sua família, à segurança sua, da sua família, todos os dias aqui? Ah, é muito perigoso. Esses dias mesmo, correr um tanto de bandido e ir para o meio do mato, aí a rua fechou de polícia aqui, já era umas 12 horas da noite, né? Aí com muito custo achou os bandidos, mas nós ficou com medo, né? Porque não tem segurança. Sente medo e tem ela pequenininha? Pois é, ainda tem mais dois ainda. E como que corre com criança? Não tem como. Esse mato é muito perigoso. E como que corre com criança?